O que é que a gente está fazendo nesse jogo, Leonardo? O Presidente falou muito sobre você, Agente Kennedy. Ainda assim. Você me disse que você tinha sido amigo por 30 anos. Diga-me, é verdade que você era os únicos presentes na época da sua morte? O que você está dizendo? Bem, você deve ser consciente de que vocês são ambos... ...se suspeitos nesse ataque. O que? Agente Harper. Na época do ataque, você deixou abandonar sua posta. Deixando o Presidente vulnerável. Você deve admitir que esse comportamento é... ...se suspeito. Você é o filho de puta. Você é o que planeja tudo isso. Com que evidências você poderia base? É uma acusação tão horrível. Eu sou o advogado de segurança nacional. É meu trabalho também. Preventar atras de terroristas. Não causar isso. Você é um lixo! Ainda. Se os dois de vocês sentem tão forte sobre sua inocência... ...tá você não deveria ter problema em se transformar. ...tá você não deveria pagar. Parece que as coisas foram de ruim para pior. De ruim para pior. De ruim para pior. O triângulo no jogo faz o que para ti? Ah, o Y abre o menu. Abre o menu? É, o menu de ervas ali. Munição, erva. É o teu... Eu acho. É o teu E. Meu E? É. Ah, olha só. O que é que tu fez me ensina? Mira e aperta o triângulo. Ah, eu nunca posso. Não tenho faca, não tenho minhas pistolas. Eu sou injustiçado. Eu vou me jogar. E o legal é que é dar as pistolas, mas só uma tem laser. Que da hora. Que da hora, cara. O pessoal está falando muito nos comentários para fazer isso aqui. Então, fala aí, pessoal. Tudo legal com vocês? Divinor aqui é o DM para as mais chegadas no canal. E quanto tempo que eu não falo? Fala aí, pessoal. Tudo legal com vocês? Fazia muito tempo que eu não fazia essa introdução, cara. Foi verdade, hein? Sinta-se lisão geada. Mas então... É... Gente, vamos nessa. Vamos prosseguir com a nossa série. Leonardo está aí. Eu estou aqui. É verdade. Ele não mentiu. Depois do Natal. Feliz Natal para todo mundo, inclusive. É. Feliz Natal para todo mundo, inclusive. Pô, tu viu como é que resolveu esse puzzle de forma simples? Pois é, né? E o legal... Tem que puxar uma alavanca para ativar vários foguinhos. Foguinhos. Frescuirada. Qual o sentido daqueles foguinhos ativarem, tá ligado? Mas tudo bem. Gente, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? Eu não gosto do jogo. O Leo também não gosta do jogo. Mas é um jogo divertido jogar com os amigos, tá? Isso aí não é para ofender quem gosta do jogo, ok? Então, a gente provavelmente vai zoar um pouco, sim, o jogo. Enquanto a gente joga e tudo mais. Mas é isso, sabe? Não precisa se ofender. Cada um tem a sua opinião. A gente vive em harmonia e felicidade, ok? Exatamente. Isso não é uma pergunta fácil de responder. Um pouco de história lá, né? Vocês têm um passado, né? Eu jurava que tinha uma porta aqui, cara. Eu vi coisa. Sim, você viu coisa, cara. Estou voltando. Falaram também que dá para tirar essa câmera chata de quando você está correndo, que fica essa câmera bem... É bem ruim de controlar, na real, mas... Eu acho que vou passar muito tempo no menu se eu for mexer nisso, então. Ela baixa, né? É, ela coloca para baixo e fica difícil controlar. Que isso, mano? É só passar deitadinho. Engraçado que eu saí correndo. Alguma coisa me... Sei lá, me fez acreditar que você estava atrás de mim. Ah, a gente vai deslizar. Vamos lá, Leo. Putz, não deu muito certo, não, cara. Tem um bicho cuidando. Tem dois bichos. Três. Meu Deus do céu. Relaxa, molecão. Aqui tem pistola dupla. Nossa, é horrível essa pistolinha dupla. Meu Deus do céu, corre. Corre, dergue. Virou um bichão ruim aqui, ó. Puta, o... Será que não tem como jogar ele no... Não, Leonardo! Vira para mim, vai. Vira para mim. Vem em mim. Pula, pula em mim. Pula em mim, vai. Ah, ele errou. Aqui em mim. Vem de mim de novo. Não, idiota. Pula em mim. Boa. Andou muito bem aí, hein, cara. Parabéns pelo que você fez aí, hein. Vou até pegar esse dinheiro com licença. Ah, tá, consegui. Isso foi muito bom, cara. Ai, velho. Mais um. Ah, não tá, né? Derretendo fogo. Cara, algo me disse que a gente não vai passar deslizando aqui. Cara, eu gosto de brincar com fogo, velho. Ah, tem um cantinho aqui. Nossa, mano, se tu não vê isso daí, eu não ia ver nunca. Eu só vi o botão mesmo. Caraca, mano, tem muita teia de aranha aqui, brother. Ah, agora é mó chato. Não tô sem fazer nada aqui. Ai, ai. Tem um broto. Meu Deus. Tu me deu dano nessa distância, irmão. Uma coisa explodiu aqui, velho. Tinha um cara vindo com a dinamite na mão, pô. Ah, só. Tá vendo? É um jogo divertido de jogar com amigo, tá ligado? Por mais que a história seja horrível, na nossa opinião, ok? Tô falando pelo Leo também porque eu sei que ele não gosta. Isso. Que isso, brother? Ah, cara, era um... Sabe aqueles zumbis que são podres? Era ele o tempo todo tirando a manivela e fazendo isso pegar fogo. Era só, tipo, sei lá, mano. Só pra ele, tá ligado? O que é isso daqui, velho? O que? Tá vendo uma luzinha verde? Esse leão tá meio bugado, né? Por quê? Tem a boca meio... Ah, porque não é o fuço dele. Porque a boca dele é toda metálica. Leonardo, suas observações incríveis. O objetivo é naquela cobra gigante. E por que não pode ser aqui? E aí você vai botar fogo. E aqui não serve pra nada, então? Caraca, mano. Solta muito fogo isso, velho. Ai, qual o sentido disso? Tem alguma coisa pra fazer com isso? Não. Era só pra um zumbi podre... Atrapalhar o nosso caminho. Fazer o passar do buraco. De certo, deve ter alguma... Alguma medalha, tá ligado? Medalha não, troféu. Matar um zumbi ali com fogo. Oh, Botfain? Chegou a tentar jogar algum fogo? Não. Kith e Kin? Simons family tree? Eu acho que você está certo. Provavelmente é só um zumbi como ele é. Mas o que significa a evidência? Espera um minuto. O reino que Ada me deu. Um reino? Quando ela te deu um reino? Ela me pediu em casamento, né, brother? Pelo amor de Deus! Oh, 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 oh! E agora? O que a gente faz com esse anel? Ah! You're smart, dude. You're very smart. Bingo. Thanks for the gift, Ada. Ai, Ada, incrível mesmo. Não, à toa que ela é o meu background do... do PC. Ah, agora faz sentido o fogo. Uh, bota o ferro! Gira o bagulho. Vai, gira. Gira, eu quero ver isso aqui de perto. Vai, vai, vai. Ah! Desculpa. É difícil girar no teclado, tá? Esse eu elimino. Continua botando fogo aí. Vou tacar ele no fogo. Oh! Deu certo, cara. Oh, oh, Leo, Leo, Leo! Tem um que foi proitinho! Ai! Tá, já deu de fogo, já. Já deu. Vamos lá, lá... Morreram. Morreram no fogo? Morreram no fogo? Eu não sei o que é isso aqui. Não é bloodshot. É, é bloodshot. É, bloodshot. Mais um. Ah, izão, pô. Já foi. Nada que um pisão não resolva. Ai, não, não, não. No rosto. Morreu. Ai, eu queria... Tô tendo muita dificuldade de matar esse bicho aqui. Leonardo! Tem bloodshot aí? Não, mas tem uns bicho louco. Ah, não. Pra deixar, tem a shot. Não, bate no amigo! Sai! Sai! Larga, meu amigo! Foi! O que aconteceu aí? Que? Que? Sua shotinha não acerta, cara! Safe. Nossa, que vacilão, velho! Entendeu? Tô atirando. Morreu? Eu quase morri, velho. Tô com um peido de vida. Ah, morri lá. Eu vou te salvar, cara. Tô no seu controle, tô no seu controle. Pior que eu não tenho pílulas, cara. Eu também não tenho nada, tamo na merda total. Tem bloodshot pulando na gente ainda. Temos bloodshot, vamos ver que não tem nada. Pula aqui, brother. Não, não, tem um brother ali que vai vomitar. Ai! Ô, velho, coloca fogo aí nos caras fazendo fogo. Quê? Esse cutscene na frente do bloodshot foi sensacional. É. Morri de novo. Ah, morri de vez daí. Ai, que mal. Dizem que dá não checar se tem spray ou não antes da parte. É bem importante checar isso. No inventário, antes de qualquer coisa. Pô, é verdade, cara? Putz, eu não tenho. Eu tenho spray, na real. Eu acho que eu devo ter spray, só que eu não lembro como é que eu chego lá. Ah, é apertando o E. Eu não tenho nada, na real. Cara, no meu caso, só apertando a setinha pra baixo eu já pego. Deixa eu ver no teu aqui. Ó. Como é que eu entro naquela outra... Outro menu ali? Ah, é com shift, tá. Tô sem spray. Ai, a gente pode colocar umas bombinhas aqui, né? Uh, bota o fé, mano. Ó, eu sei que vem dois inimigos daqui, ó. E aqueles lá a gente mata com fogo. Você cuida do fogo, que é mais fácil de rodar? Rodale. Vou só tirar essa... A pistola sozinha aqui é bem melhor. Vamos lá, então. Vamos lá de novo, ok? Sem edição, porque a gente é ruim. Fazer o quê, né? Tá no modo profissional também, tá, gente? É. Desculpa, né, lá. Pô, o fogo fica recarregando, cara. Tem que ir direto, parça. E o legal é que a gente já tava fazendo fogo antes da cutscene. Eu tava girando o bagulho na cutscene. Queba! Vai, Léo! Roda muito rápido isso aí, velho! Seus filhos do patajuta! Meu Deus, o cara ali é rápido, velho. Ah, não, pô. O cara fez de quê? Tá, eu tô aqui só... Ah, não vem ninguém dali, não? Não, achava que vinha. Os irmãos morreram. Não é? Ah, não, tá vindo ali de cima. Léo, matou eles, bem de boa. Tem o quê que traz a baixar do seu Emo? Mateu os dois, que legal. Aí caiu mais quatro, velho! Aí estourei a bomba na hora errada, Léo. Sou muito burro, Leonardo. Relaxa, relaxa, tá safe. Pera, acho que eu vou te ajudar, porque não tá... Não, tá safe, tá safe, tá safe. Relaxa. Tem mais uma bomba ali. Tá. Matou um cara de... Matou um cara de... Qual é o nome daquele bagulho? Dinamite também. Cuidado, né? Vou girar o fogo. Gira, gira! Nossa, apareceu muito o Lucas agora. Ó, escapou um, velho. Relaxa, esse aqui é... Tá morto. Aí, boa! Safe, molecão! Ô, a gente acabou não dando upgrade em nada, porque a gente, né, fechou o jogo e abriu e já veio direto. Não teve como... Comprar coisas. Então, B.O. A gente deve estar com bastante dinheiro guardado, tá? Outra coisa, clã. Se você estiver gostando dessa série aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca pra receber todas as notificações, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, nem dessa série e nem da série do God of War, no Very Hard, sem upgrade, que tá muito difícil. Eu não tô conseguindo passar dos clones, velho. Me desculpa, mas eu tô tentando, tá? Tô treinando todos os dias. Você conseguirá. Ah, cara, acho difícil, hein? Mas eu tô tentando. Tô tendo progresso. Lembre-se do segredo, cara. Esse é o segredo, exatamente. Leonardo, eu não lembro de nada, Leonardo. Me ajuda. Eu também não. Engraçado que essa água, ela não tem uma física. Na vida real, eu estaria me jogando de peito, tá ligado? Batendo os braços. Porque não ia dar pra andar nessa velocidade, mano. Com roupa ainda e tudo. Eu tô com uma jaqueta de couro, calça jeans. Mentira, isso aqui não é calça jeans. Parece calça de couro, Tominho, do Leon. Deixa eu ver. É pelo jeito que brilha? Não, pior que eu acho que é jeans, velho. Jeans ou não? Eu acho que é. É um absurdo não poder juntar... Puta merda. Tá, tá certo. Tudo certo. Vamos, meu querido. 9 baguinhas. Será que essa água é quentinha, cara? Olha. Tô tentando ser morto que tem aqui. É, pra cá mesmo o objetivo lá, o geral é que era item pra pegar. A Helena pega o caminho mais fácil. É bem fácil, ele tem de aranha. Tem que se esquivar todo aqui. No jogo, você passa pela terra de aranha e sai salvo, assim. Bem de boa. O desafio mesmo é o zumbi. Na vida real, uma aranha de Pikachu morre. Meu Deus, cara. Tem uns zumbis agachados aqui, mano. Meu Deus do céu. Enquanto isso, vamos admirar a beleza do Leon. E eu fui pego. Socorro. O bicho me pegou na água, velho. Ai, tem outro. O que é isso, mano? Esses são os piores, né, cara? Eu tô aqui, mó de boa, olhando a beleza do Leon. Que vacilo. Só tô ouvindo zumbi. Cara, que doideira, né? Cara, muita gente que gosta muito desse jogo aqui, não gosta do Resident Evil 7. É incrível como pra mim é totalmente... Pois é, reset aterrorizão mesmo, né? Helena! Oh, meu Deus! Oh, o Delago me pegou aqui, filho. Pô, o Leon não fez o trabalho direito ainda, não matou o Delago. Ah, claro, tô ótimo. Oh, Feito, tomei uma na jabiraca aqui que vou te contar, hein. Calma aí que eu não tô entendendo muito bem o que é pra eu fazer. Eu já podia estar sendo mais proativo, mas eu tô... Desculpa. Tô lerdando. Não, o que eu que tenho que fazer? Eu tenho que girar essa manivela aqui. Tô te ajudando aqui, pode dar. Tá. Ah, tá abriu a porta. Pera aí, meu... Ué, essas cutscene com o zumbi vindo na minha direção é foda. Ah, e o zumbi tá aqui. Olha só, velho, rola as cutscene, eu não posso fazer nada. Vou tentar te ajudar. Calma, deixa eu só pegar o dinheirinho dele. Não droppou nada, maldito. Não droppou nada, maldito. Pera aí que tá... Tá quebrando alguma coisa atrás de mim aqui. Tá, que coisa mata os caras aí, hein. É muito difícil rodar a alavanca no teclado, velho. Não tem coordenação motora pra isso. Você pode entrar agora? Ai, que beleza. Ô, Léo, você já viu o que eu vou ter que passar aqui, meu querido? Passa no... Dá um peixinho. Caraca, meu irmão. Não deu muito certo, não. Vou ter que passar devagarzinho. Um dos dois vai ter que passar aqui, velho. Oh, mano, tô me sentindo no God agora. Tá ligado a strab do God? Aham. Como que eu vou passar nisso, velho? Tu tem que puxar alguma coisa aí pra aqui parar, não? Ai, ai. Tem um baú aqui. Vou ver o que que... Ah, entendi. Uma cobra. Corre! O cara só abriu o baú. Liberte a cobra. E o caminho se abre já. Matei ela. Tem um brother ali cheio de dinamite no corpo e não explode. Tu apertou alguma coisa aí, não? Eu matei um cara que tava rodando a manivela que me fodeu. Ah, então é isso. Eu achei que eu tinha abrido o baú e essa foi a solução. Tava-se orgulhoso. Tirei seu mérito. Matou todo mundo aí já? Tá precisando de ajuda? Não, já só tinha um. Ah, tá. Aqui veio dois. Eu tô sem a manivela. Eu acho que eu preciso da sua ajuda agora. Sim, agora tem a manivela aqui. Ó, tem um item ali, ó. Ah, eu já peguei. Peguei. Ah, não. Ó, meu querido. Tu quer me matar? Eu não entendi agora. Por que que eu sei o que é? Tu viu que tu ativou aqui, né? Sim. Eu achei que era pra abrir a porta. Eu acho errado, otário. Eu tenho que rodar aquela dali. Eu não sei se é tu ou se é eu. Cara, não tem... Ah, talvez. Ah, tem que subir aqui, ó. Ai, tem muito zumbi. Ai, tem muito bicho aqui. Ai, meu Deus. Vamos, Léo. Roda essa manivela aí. Roda essa manivela aí. Ah, tá. Pra matar eles, peraí. Roda rápido, Léo. Ué, cadê eles? Calma, tá cheio ali. Tá vindo. Eles tão vindo arrastadinho. Tô vendo os óculos parada. É, então. Eu acho que eles não vão chegar aqui. Tá, como é que eu faço aqui? Porque eu tô sem a manivela. Tu tem que fazer alguma coisa aí? Peraí, eu tenho um negócio pra subir aqui, cara. Mas eu não sei o que fazer com isso. Não. Ah, filho da puta. Nossa, eu me cudi muito a hard agora. Aí. Ô, Léo, se rodar um pouquinho na manivela aí, eu ia ser topo. Cara, eu tô longe. Peraí, eu tô procurando outros lugares. Ah, tem outra manivela aqui atrás. Porra, meu queridão. Ah, não. Mas eu já girei. O bicho aqui vai virar outro bloodshot. É, mano. Eu não sei se é por aqui, não, cara. Tá, talvez seja aqui. Deve ser algum lugar por aqui que eu não vi. Será que eu tenho que voltar, mano? Tenta aí, velho. Porque aqui tem uma caixa pra eu subir. Mas aqui eu não consigo empurrar. Não consigo fazer nada com ela. E nem chegar em lugar nenhum com ela. E uma manivela pra girar... Mano, é muito bicho. Não dá pra passar. Ó, eu tô sendo... Eu vou morrer aqui. Será que se eu girar essa manivela... Peraí, não roda. Não roda aí! Eu tô te vendo, eu acho. Eles só cospem, né? Eles não montam aí. Não, ali... Quando eles estão embaixo do negócio lá, eles vêm andando bem devagarzinho. Peraí, essa manivela aí, o que que faz? Não tem, hein, manivela. Tá faltando bagulho. Será que eu não tenho que achar o clank? É, então. Eu só não sei se tá por aqui. Eu vou ter que voltar? É, acho que tem que dar uma vasculhada aí, cara. Eu vou dar uma olhada por aqui, né. Mas que caceta, né? O jogo, em vez de fazer um puzzle difícil, elaborado... Não, vamos esconder uma manivela. Tá melhor que nada ainda, né? Ô, mas tem todo mundo com uma... Ah, tá com um bicho ali, ó. Achei, achei a manivela. Tá com um inimigo ali. Ah, boa. Tá o indo. Achei, achei. Boa. Peraí que eu tô andando devagar. Ah, não, maldito. Sai, sai de mim. O bicho ainda se assustou comigo. Ele fez... Beleza, agora vai, hein. Estou no aguardo. Desculpa a demora, meus queridos. Tudo certo. Quer que eu abri essa aqui? Esse é aquele momento interessante que eu corto, né? O vídeo. A gente ficou, tipo, uma hora e meia procurando item. Mentira, não foi não, vai. Foi até tranquilo. Vai, 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 vai. Um minutinho, vai. Um minutinho. Agora eu giro para você, meu irmão querido. Cara, ele é todo blindado. Eu tô dando bola nele, só que não acerta. Seu demônio. Demônio. Ah, vai levar. Meu Deus. Toma. Um super golpe incrível no zumbi. Qual que será o nome desse golpe, cara? Triplo Carpado. Triplo Carpado. Viu? Por quê? Ele chamou de Stranger. Será que a Helena era o miojão? Melhor teoria. O Leon, né? Porque ele que falou Stranger. Olha, é uma queda e tenta, hein? Se demora esse tempo todo. Local cheio de armadilhas. Para matar qualquer pessoa. Caraca, a gente chegou no Dark Souls, cuzão. Porra. Porra, feio. Porra. Esse lugar aqui vai ser um problema. Meu Deus, Leo. Leonardo. Chato, mas isso é um chato. Inconvenientes. Mano, a doze do... Ai, desculpa. A doze do Recente é muito fraquinha, né? Apesar do tiro nos caras, eles nem andam para trás, velho. Eles estancam no peito, assim. Mano, olha o que tem aqui. Um fuzil tático RN. Onde? O quê? Tá brincando? Meu Deus, verdade. Ah, tá. Eu achei que só tinha para mim, velho. Eu fiquei, ô, chequinho, justiça. Tem até uma faquinha na ponta? Agora eu tenho faca, chupa. Mas isso aqui é uma fauna, né? Beleza, cuzão, a gente tem uma fauna. Vamos correr para o objetivo e foda-se. Leo, eu pulei. Eu não sei se tu me acompanhou, Leo. Eu não te acompanhei, na verdade, mas eu estou indo. Eu quero ver se eu pulo incrível. Uhul. Tu caiu em cima do cara, tadinho. Beleza, eu matei ele. Quero usar o meu fuzil, quem será a minha vítima? Eu queria usar ele com a faca, só que daí eu apertei para fazer o golpe. O golpe de perto, ele foi lá e deu uma coronhada. Você não tem uma faca na ponta. Pois é, né? Tem uma faca, ela vai dar uma coronhada. Oh, me protegei, né? Eu tenho um fuzil tático. Oh, meu querido filho da puta! Filho da puta, quem está atacando essa merda? Eu estava explodindo. Ah, pior que não, era esse coronhada aqui. Porra, complicou o rolê, velho? Passa de morrer, mano. Estou com um quadradinho de vida aí, sem erva. Ok, cara. Essa agressão foi desnecessária, parceiro. Vou até te agredir desnecessariamente aqui também. Nossa, eu vi um vômito passando do meu lado. Eu queria pegar munição, mas não tem espaço. Oh, meu querido, vem logo. Tu não vai precisar de munição se você passar correndo. Reflitão. É verdade? Nossa, eu dei uma cabeçada no teu cu agora. Eu estou desesperado. É o cara que grita. Vem cá, cheira a minha fal. Você nem liga, né, mano? Ah, tem um fuzil de precisão também. A gente tem esquecido. Ai, 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 ai. Leonardo! Amigo! Meu Deus. Ah, eu posso? Ah, obrigado. Atrás, atrás, atrás. Maldito, velho. Cadê tu? Por que fica esse nosso branco? Que agonia. Olha, agora eu tinha cápsulas para te dar, mas eu te dei só um soquinho, cara. Eu estou sem vida nenhuma. Ai, acabou a bala. Ai, acabou a bala. Relaxa, está tudo sob controle, hein. Se tu usar uma erva aí perto, assim, é só pinto. Ai, ele vai gritar, ele vai gritar. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, 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 ai. Mas dá para pular, pô. Quase. Bastante. Quase tu fugiu da espreizada, agora. Ai, ai. Ó, Fê, não sei se tem essas paradas aí, mas a gente tem timpa, não pode estourar, tem que tomar cuidado. Foi bem quando eu pulei, então eu não vi nada, bota, Fê. Olha que boiado. Meu Deus. Caraca, tem um boomer ali. Ele vomita? Não, ele só vem correndo. Meu Deus do céu, Leonardo. Vou ficar só com a sniper aqui. Ai, meu Deus, tem um porno aqui. Ih, rapaz. Ai, tem um brother de dinamite aqui, Léo. Atira nele. Vai dar ruim, velho. Tem blue shorts em tudo, cara. É, vai dar muito ruim, estou acertando. Eu estou voltando, eu estou voltando. Eu. Tá, tu foi para a esquerda? Vim aqui para trás, velho. Ah. Tá, a gente precisa muito... Ih, ele não consegue pular. Não consegue sim, consegue sim, consegue sim. Ué, acho que não consegue não, cara. Não consegue não. Morreu. Nossa, que fácil. Bom, já coloquei a bomba mesmo, então. Eu não sei se eu te ajudei ou se... Não, se você já tinha matado, boa. É, eu não sei. Vamos matar esse cara aqui na faca, velho. Ah, maldito. Morreu. Boa, Léo. Caraca, ele morreu sem explodir a guela, que milagre. Não, peraí. Na verdade, você explodiu. Ah, é? O dinheiro ficou real. Nossa, tem dois ali, tem outro? Do bloodshot, o primeiro que tu matou. Esse eu acho que eu já peguei, tem um todo, né? Uhum. Esse cara aí tá com o dinamite na mão, cuidar. É, não tá mais. Ah, esse aqui também tá. Meu Deus, eu tô com pouca vida. Nossa, quando eu ia atirar... Nossa, o Leonardo. Só um tiro tu mata ele, cara. Hum... Vem pra cá. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Meu Deus, que lindo. Vários moceguinhos. Caraca, chegou dando uma bicuda, né? Eu tô puto, tô brabo. Não é pra cá? Pode ser, né? Faz. Ué, gente, eu não sei. Deixa eu ver se tem dois... Ah, esse é pra cá mesmo. Mano, algo me disse que esses zumbis são infinitos, meu Deus. Caralho, esse golpe. Esse golpe é muito gostoso. Lúcida. Olha, tem um cara atrás da gente vindo muito puto. Olha, tem munição lá atrás, pô. Pra mim é dinheiro. Pra mim é munição. Caraca. Ó, feio. Periam hoje. Tá expulso? Ficou irritadíssimo. E lá vamos nós, não é mesmo? E lá vamos nós. Pô, gente, talvez dê pra ouvir um leve barulho de aspirador. Sai da ponte, sai da ponte, sai da ponte, homem. Vai derrubar a ponte? É, ele mexe tudo, olha lá. Ai, que esperto você. Ai, eu tô mudando também, mano. Tô nem aí. Toma. Toma. Caraca, ele tomou os dois. Morreu? Acho que... Morreu. Jogou fino, hein? Ô, brother, para de cuspir nos outros, velho. Os caras são chatos, né? Cuspindo, cara. Morra, morre. Cara, eu tenho um barulho ainda. Barulho ainda. Vamos nessa, vamos nessa. Ele tá ali em cima. A gente tá andando em... Tá andando em círculo? Ah, não. A gente tá descendo, né? A gente tá descendo em círculos. Uhum. Ah, vai. Essa partezinha aqui até que é legal. Gostei. Legal. É um belo jogo de ação, assim. Tipo, ele só não... Não dá aquela vibe de Resident Evil. Por que isso, Leon? Ai, caralho. É bloodshot? Ah, tu tem o chameet. Ai, tu... Vai matar eu. Ai, ele nem explodiu. Caralho, tu travou agora. Por que eu tô matando eu? Tô aqui meio equado. Ai, meu Deus. Vem, meu querido. Pézinho, meu pézinho. Iê-hau. Ai, não. Não deu muito certo. Caralho, viado. Volta, volta, volta. Volta, volta. Não tô entendendo nada. Tu morreu. Não sei o que é pra cima, o que é pra baixo. Não, eu morri não, mas... Era do jogo isso. Eu jurava que tu me dá no meio. Mano, eu não tô entendendo por que eu consigo escalar uma parede, sendo que eu sou só um ser humano. Eu até te ajudo, pô. Pronto, Leandro. Deu certo, hein. Eu reolei os caras pra ti, hein, parça. Valeu, parça. Mano, eu tô muito survival aqui, velho. Minha vidinha tá muito baixa. Puta, tem um gritalhudo. Oh, boa. Eu tô dando tiro daqui. Tô dando tiro daqui. Beleza. Foda que eu não tenho bomba, mano. O Godão tá correndo, cuidado. Tá indo, tá indo. Boa. Nossa, acertei muito bem, né? Boa. Para de chegar, é, Leonardo. Oh, Leonardo. Leon. Leonardo. Morreu? Já era. Já era, parceiro. Meu Deus. Nossa, o cara, o cara se jogou, velho. Sério? Ele tentou pular em ti, ele vou lá embaixo. Mano, eu não sei quem organiza essa tropa aí, mas o cara botou fé no maluco pra, ao ponto de colar dinamite nele, velho. Ele se joga, tá ligado? Não é, meu Deus. Não, 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 não. Tem zumbi atrás de mim. Pera, meio que tô subindo, né? Oh, budi choque. Budi chato. Eu matei o cara aqui, mas não mei dano. Alguém já deve ter inventado esse nome, né? Budi chato. E aí vão achar que eu tô copiando. Com certeza. O YouTube nem tem mais essa frescura, né? Eu acho que o nosso público já... Amadureceu. Pois é. Legal que eu tô tentando te ajudar daqui, mas o cara tá ignorando o meu estilo. Oh, tem um símbolo BSA ali, tá? Quebrei. Que mané, eu quero com BSA, parça. Aqui, ali, um Scott Kennedy. Morou, maluco. Porra. Zumbi chato. Nem zumbi é essa porra. Tem um bloodshot atrás de ti, tá? Cuidado. Ah, velho. Vai na carnice agora. Eu tenho oito munições só de... Ah, ele tá atrás de ti. Ai. Calma, vai dar certo. Não, vai dar não. Vai dar não. Vai dar cara, foco. Não, vai. Ele vai pular três, dois. Vai morrer, Léo. Quando chegou, mano. Pô, mas tu não consegue pular aí, velho. Se emo do caralho, pula de um prédio. Pô, Léo, logo no fim. O engraçado é que a ponte sobe de volta, né? É uma injustiça isso. Mano, ela encostou. Ela encostou e voltou, velho. Pois é. Ai, que B.O., mano. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Mas acho que... Deixa eu ver. Onde é que paramos? Esse jogo tem mais checkpoints que... É só lado bom, né? Munição. Tu não vai querer pegar munição de novo? Tá bom, então. Hey, step dog. É que eu não tenho espaço. E lá vamos lá de novo. Melhor ela tentando voltar, ela se joga. No lugar dela, ela já ir pra lá bem de boa. Mano, eu não consigo acreditar. Isso aqui tá muito inclinado pra uma pessoa subir, tipo... Como ela tá subindo, velho. Não, eu tô ajudando aí, pô. Eita. Ela tem que tirar também. Pô, esse cara subindo é muito bom, velho. Ai, ai. Eu vou tentar te ajudar com o cara que... Cospe lá. Ai, eu matei o cara que grita. Porra do caralho. Ai, tem um gordinho, mano. Esqueci. O melhor é que o cara que grita, gritou perto do gordo. Ele tomou dano, gordo. O gordinho tá correndo. O gordinho tá correndo. Estava. Ai, meu queridão. Eu sempre vou estourar o cara perto de mim e tomar dano, né, velho? Apareceu. Matou o gordão? Matei. Ó, o cara se jogou de novo. Muito bom, velho. Tenho nove munições de pistola e um sonho. Qual o sonho, cara? Passar dessa parte. Ô, seu otário! Ai, eu fiz outro bloodshot, velho. Vou tentar matar esse antes dele chegar. Ele tá correndo, Leo. Tu vai morrer, Leo. Leo, tu vai morrer de novo. Não, matei ele! Matou? Posso estar ali? Não, não, não. Não matei não. Tem mais um indo. Só que esse aí tá de dinamite. Matei, matei. Porra, brabo. Cuidado atrás! Boa. Só cuidado atrás de ti também, tem inimigo atrás. Mas não é bloodshot não, né? É, é bloodshot. Peraí, agora vai ter que dar, só pô. Meu senhoor... Ele vai pular, ele vai pular, pulou! Cara, foi a mesma coisa da outra vez, velho. Só que agora foi. Mano, tem uma mão grudada em ti, peraí. Deixa eu ver o negócio. Vira aqui pra mim. Vira aqui pra mim. Ah, não. Eu tô comendo merda. Ops. Você me fez tossir. Explosãozinha. Ah, nossa, a gente vai ter que empurrar a pedra. Eu achava, ah, a gente mata o inimigo com dinamite, coloca dinamite. Bom, já que tu não quer vir na pedra, né? Eu vou ir aí pegar os itens. É só dar um soco, o Chris, o Chris dá umas bicunas, uma ajoelhada ali, derrubou, velho, a pedra. Mas de onde é que você veio? Eu quero pegar os itens também. Não dá pra voltar? Acho que não. Ah, que vacilo. Alta as munição, alta as parada ali. Vamos nessa, então. Vai lá, sozinho. Nem o Chris. Ai, velho. Esse jogo adora fazer umas cenas assim, né? Tipo, pelo amor de Deus, né, meu? Caralho, minha teta burra muito agora. Quem é que vai conseguir empurrar uma rocha desse tamanho, velho? O bagulho deve ter, sei lá, oito toneladas, mano. Pois é, mano. Ó, o símbolo lá do BCAA. Ai, ai, ai. Pô, feio, o BCAA pode ficar pra depois, né? Valeu. Aí, pronto. Mano, é muito tosco isso, mano. Tu me empurrou, tá, seu atalho? Não, é tosco demais, cara. Porque tu tá andando de bolo e ahhh. Começa a criar um chute no espírito, tá ligado? E o legal é que só dá pra cair ali, tá ligado? Só naquela parte. Todo o resto, não, não. Obviamente não, né? Porque, ó, aqui o jogo não deixa eu cair, ó. Peraí, que dá? Não, não dá. Não dá pra correr ali, não. Parecia um caminho azul. Ô, seu emo do caralho. Aí tem um brother de dinamite ali em cima, eu quero matar ele. Ui! Eu tinha que dar dano de nós dois. Você matou, cara. O legal é que eu tô aqui rodando a mó cota e nada mexeu, se você não rodar junto. Ué, que estranho, né? Tem um zumbi atrás da gente. Tá tremendo, tá tremendo. Tá vendo que tá tremendo, né? Eu tô vendo que tá tremendo. Eu acho que... Eu acho que nem um zumbi. Eu acho que é uma pedra mesmo. Ô, o bloodshot te roubou, pula, tu viu? Tô um taço, velho. Nem o bloodshot esperava essa cena, velho. More, negada! É sério, não me diga... Nossa, tu não avisa. Que bom que eu avisei, né, velho? Se não... Ô, meus queridão, tá tudo zabando aí, pô. Sai da frente aí. Rapaziada, mostra o canão. Vou até dar um chute no teu pôrgui pra tu aprender. Sai! Eu fui pego, eu fui pego. Não, não, não! Aí eu fui atacar o zumbi, velho. Eu fui atacar o zumbi, velho. Ai, eu caí. Leo, eu caí. Leo, 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 Leo. Leo. Esse jogo, eu tô indo, tô indo. O que é uma pedra? Por que botar uma pedra? Por que... Ai, acabou minha bala. Quem que bota uma pedra do nada, assim? Uma pedra. Olha, mano, chuta essa porra aí, velho. Por que que não dá? Eu não sei também. Ué? Era pra gente estar no outro lado. Ah, agora deu. Ah, é porque pra eu estar desse lado aqui, tu des... Ah, jogo! Meu Deus! Eu tenho que estar do lado esquerdo e você do direito. O jogo ainda é sistemático. Sistemático não, como é que fala? É... Tem porta. Pela, velho. Esqueci a palavra. Olha o brother que grita, dois. Ih, vão gritar sozinhos. Nossa, parece aquela cena do recinto, que vem aquele bichão. O que é que... O Batman lá, né? É. Batman, nada a ver, tá ligado? Ah, lembra um Batman, pô. Ele tem as orelhinhas assim, tá ligado? É, um morcego, né? Um bate-bate mesmo. Um bate-bate. Tem comando, tem comando, tem comando. Não lembro, tem comando. Não sei se tem comando. Pois agora. Elefino. O que nós faremos? Pô, aproveita e toma um banho. Deve dar trabalho levar essa vida aí de... De... Antibioterrorismo e tal, mas, pô... Um tobogânio feito esse, cara. Verdade, né? Privilégio de porcos mesmo, mano. Porra. Abraçada. Como é que nada? Deu uma abraçada, cara. Não, queridão, nada! Nada! Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Não tá aparecendo comando pra ti? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu tô muito nervoso, cara. Vai dar tudo certo, cara. Você molhou o seu cabelo de emo, né? Você tá triste. E por incrível que pareça, ainda tá bem... Bem na pose. Leon é brabo. Pessoal, só possível deixar o gostei nesse vídeo aqui, hein? Daquele jeito. Me seguir nas redes sociais também é importante. Meu Deus. Ah, isso é hora, velho. É. Fica enfiando lança nele, aí não morre, porra. Por que que vai morrer com lança? Cheio de granada no inventário, né? Pois é. Tacando a boca do bicho. Meu ojão tá ali atrás. Ai, corpichos. Mano, eles não respiram, não. Tá bem realista isso, né? Tu foi pego por... Ai, eu também fui pego por um. Sai, meu brother. Ai, tu me salvou. Parabéns. Eu tinha um bico no meio da água. Mano, eu boto fé que se eu desse um soco desse na água, ia ter tipo uma potência de um bebê. Mano, eu boto fé que se eu tivesse esteudo, se eu tivesse esteudo na água, eu já estaria... Ô, Leon, acho que a gente vai morrer. Minha vida tá... É morrer? Não, cara. O jogo é bem... Meu Deus, tu morreu. Ah, porque no começo não pegou o comando, né? Pois é, mas eu tava na sua frente. Por que que meu fôlego é tão mais baixo que o seu? Você foi sufocado duas vezes? Não. Só uma? Ah, eu fui duas por isso. Pode ser o bicho que pegou, né? Uhum. Ah! Porra, vai declarar tudo isso de novo. Eu jurava que o checkpoint tinha salvado a gente. Pô, realmente, mano, o bichinho tira vida pra caramba. Profissional, né? É isso aí, meu. Miau. Pô, eles devem fazer um treinamento de apneia, que não é... E como é que eu faço pra não ser pego? Não sei, cara. Só desviando mesmo. A apneia? O que é que é isso? É treinamento de respirar embaixo d'água. Uhum. De não respirar, no caso. Vem coladinho no teto aqui, ó. Vem coladinho no teto, que daí não tem erro. Ah, é só ir pra ir. O tempo todo. Acho que a gente ficou andando em ciclo, na real. Solta a tampa, mesmo, foda-se. Se a tampa fosse soldada, morremos ali. Acabou o jogo. É. Cara, eu acho que é teu dia de sorte sim, cara. Tu caiu de um ônibus de um penhaco, velho. Tu tá vivo. Tá dentro do lugar com um tubarão e tá vivo. É. Tá bom, então. O tubarão pegou a gente, não vai matar a gente, não. Tá bom. É. Tu morreu? Não. Mas como não? Aí, espaço R. Eu não apertei o comando, Léo. Você foi abandonado pelo peixe. Ah, eu vi aquele comando ali, e eu fiquei tipo, que? Desculpa, gente. É costume, sem costume no teclado. Acontece. É difícil mesmo. É meio sem lógica, né? W, R. Quer dizer, espaço R. É porque eu tava louco pra ver essa cena de novo, porque é muito boa. Então... Nossa, muito Shadow of the Colossus agora. Nossa, velho. Como é que a Helena fica viva, bro? Olha os dentes, tá penetrando na perna dela. Pois é. Nossa, esse que é isso, rapaz? Aí mentiu. Então, fui rápido no comandinho, hein? Boa. Meu Deus do céu. Pior comando de todos, Leonardo. Eu tenho que rodar o bagulho, Léo? Nossa, eu não vou conseguir. Olha esse esparcate, velho. Ah! Foi. Foi. Tem que apertar na hora certa. Apertei. Bom. Mas não desiste das lanças, né? A estratégia não muda, desde o fato, né? Incrivelmente, estou bem. Ele mordeu minhas pernas, ela não foi arrancada. E você tá em pé suave. Beleza. Metendo meu cuco aqui ainda. Ah, mano, não dá pra tancar esse jogo, velho. Essas coisas. Tá gelado aí, ô otário? Tá gelado aí? Não faço ideia. Tá bem quentinho aqui no em cima. Bem trouxa. Pô, pelo menos eles não liam nada benzão. Eu não passo aqui, né? Helena, você pode fazer algo sobre essas barras? Cara, não resenha você. Deve ter que virar ali. Pera aí. Na vida real passava. Tipo, eles ainda fazem questão de colocar uma tranca, tipo, aberta aqui, ó. Dá pra passar muito suave aqui, velho. Sim, velho. Meu Deus, mano. Aqui também, ó. Suavão, ó. Cabe dois Leon aqui, velho. Deixa eu pegar as muniçõesinhas. Eu sei que tá frio aí, mas eu preciso fazer meu futuro. Enquanto isso... Pessoal, esse é o momento certo de deixar o like no vídeo, hein? E, claro, não fica ofendido pra gente falar do jogo, tá? É questão de opinião. Todo mundo é brother ainda, se você não gosta ou não. Se você gosta do jogo também, é... Porra, opinião é opinião, tá ligado? Tem gente que começou no 5, 6 e daí pega o, sei lá, o Resident Evil 2, 3 ali e acha horrível, sabe? Ou o Resident Evil 7 e acha ruim. É questão de... Depende muito de qual foi que você começou a jogar, né? De quando foi que você pegou os jogos ali. Ah, eu tinha... Eu não tô entendendo agora. O Leo, por exemplo, ele gosta do Resident Evil 5. Não, mas é bom, é bom. Só é ruim o fim da metade pra frente. Ô, Resident Evil 5. Eu acho que você tem que mirar aqui em cima, cara. É só tu mirar aqui, ó. Tem um bagulhete de laser, eu acho. Ah, é? Uau. É que o meu objetivo apontava pra cá, então eu imaginei que... Ah, então vai no objetivo. Ah, que o objetivo precisa de nós dois? O jogo é retardado? Ah, então mira aqui, pô. Mira aqui em cima de onde eu tô. Estou a caminho. Parece que parecia ser aquele bagulhete de mirar, sabe? Caralho, eu usei ele, moleque. Mas agora você pegou pelo... Tu, tu, tubarão! Corre pro objetivo, tipo mesmo. Que isso, mano? Larga o meu amigo! Ah, tu já matou o bicho. Não, eu acho que eu atrasei, cara. Voa pro objetivo, cuzão. É, mas é bem suave, pô. Eu tava apertando, eu tava indo rápido. Por que não? Eu preciso de um backup! Balamento, balamento, bala de novo! Mano, isso foi uma clara alusão ao Resident Evil 4, né? Resident Evil 4? É, um remember do Del Lago mesmo. E aí, a gente fugindo dele, né? Ai, eu fui pego por um bicho que eu ando. Eu não tava vendo o bicho, velho. Eu falei, cara... Ele é bom mesmo? Ele está indo! Meu Deus, sai! Ô, Léo! Léo! Eu vou morrer! Léo! Eu fui pego! Vai, não vai! O Leon deu um soco no tubarão! O Leon virou e foi um... Tum! Pelo amor de Deus, velho! Tá quase, tá quase. Aí! Vou esperar um pouquinho. Adrenalina. Vou trolar o bicho. Não veio. Nossa, liga no meu cabelo, pô! Meu gel é muito eficiente, olha isso. Caralho, é bom mesmo, hein? Ainda tá balançando como se nada tivesse acontecido. Esse make meu também, olha. Meu tá hidratado. Ah, esqueci que você é na esquerda, desculpa. Esquerdista! Comi, tá? Ah, não. Nem fudendo. Pô, nem precisava de mim pra abrir a porta, porra. Só tem o tubarão. Sabe o que é o mais legal? Que até agora eu não dei uma bala. Onde eu não... É, eu acho que é por isso que a gente morreu, inclusive. O Liu recarregou quatro vezes a pistola dele, tá? Ele ficou, tipo, trocando de arma, assim. Eu vou ir de shotgun, será que vai? É, eu tô de shotgun também. Ah, então é por isso que não tá indo. Ah, deu. Ah, eu acho que tem que atirar só na câmera lenta, na real. Pô, atira nos barrinho que tem, pô. Vou atirar só na câmera lenta. Só quando ele chega mais perto. Ah, os barrinhozão. Estão recarregando. Você atirou nesse barril, foi eu? Não. Quando eu cena antes e não foi nenhum dos dois. É, eu tava carregando, cara. Tudo que eu sei. Espaço R, show. Boa. A língua é meio mortinha. Ah, mas até eu recarregar. Foi, foi. Boa. Tadã. Conseguimos. A gente joga muito, pô. Joga muito. Meu Deus. Ah, se não morreu agora, eu não morri mais. Tá suave. É, é, é. Só faltou um avião cair em cima da gente. Nossa, é uma cena bonita. Bom, é pensar na canseira, né, velho? Acho muito bonita essas cenas assim de explosão. Me lembra mó tipo o filme do dinossauro. Quando o meteoro cai, assim brilha tudo. Ah, bota, só entendi. Tchau. 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 A U.S.A. confirmou que era o mesmo que usou na Estrela Europeia seis meses atrás, chamou o C-vírus. C-vírus? Nós vimos cocoons apenas assim aqui. Precisamos parar de Simmonds e levar ele para o custo. Nós não temos evidências. E agora, vocês também estão no topo da lista de suspeitos. Não. Escute, Hunnigan. Eu preciso que você faça a nossa morte. Você pode fazer isso? O que? Claro. Mas eles vão descobrir isso eventualmente. O que você vai fazer? Nós vamos para a China. Vamos para a China. Prepara para andar um monte, parceiro. Legal. Bom, vamos lá. Precisão. Leonardo deu tiros muito mais precisos do que eu nesse capítulo. Morri cinco vezes, velho. Por que eu morri tanto mesmo? Não sei, cara. Nem lembro também. Tempo de conclusão, 54 minutos. Ó, tu conseguiu o S, viado. Aham. Tô louco, bravíssimo. Bom, pessoal, mas esse vídeo então vai ficando por aqui. A gente vai turnar no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. No próximo vídeo a gente tá de volta. E claro, deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Muito importante. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Vamos. Valeu.